Olá pessoal, namastê, muita luz a todos. A pergunta agora é, qual que é a diferença, professor, entre os ETs avançados, entre nós e os espíritos extraterrestres que estão chegando, encarnando no nosso meio? Então é óbvio que tem uma diferença muito grande, né? Eu já falei para vocês que 86% praticamente dos espíritos encarnados na Terra estão na primeira encarnação, então são tudo de origem extraterrestre, chegando aqui agora. No entanto, nós temos que diferenciar dos extraterrestres ascensionados, aqueles extraterrestres que estão controlando todo esse projeto Terra, controlando todas as transmigrações estelares de almas para projetos variados na galáxia. E é óbvio que todos esses espíritos que chegaram nesse tempo, eu fiz um cálculo, olha que interessante, cerca de 250 milhões por ano. Tem que chegar na Terra para dar esses 6,5 bilhões de almas encarnados nos últimos 100 anos. Então, se você faz uma continha mais ou menos assim, dá mais ou menos algo assim. Então, isso significa que por dia chegaria à Terra cerca de 80 mil espíritos novos. Você tem que transladar esses espíritos de outras partes da galáxia. Então, tudo isso é feito pela Federação Estelar, aqueles extraterrestres muito avançados, que controlam os espíritos mais densos, que estão ainda em experiência densa em mundos kármicos. Então, essa é a grande diferença de um espírito extraterrestre mais denso, que está preso ainda a projetos planetários densos e ainda está no... é espírito daqueles extraterrestres espíritos que coordenam e que controlam todo o projeto planetário, que estão em um nível muito mais avançado. Então, é importante você diferenciar essas duas coisas. Espíritos, ETs, que estão encarnando aqui na Terra pela primeira vez, agora, nesses últimos anos. E todos aqueles espíritos extraterrestres extremamente avançados, que estão no processo de coordenação do projeto Terra e está intimamente ligado com a Federação Galáctica, no processo de coordenar toda uma experiência na superfície de mundos planetários. Então, se você realmente gosta desse tema e quer aprofundar mais, no dia 30, na próxima quarta-feira, nós estaremos, às 20 e 30, pelo nosso sistema online, fazendo uma palestra exatamente com esse tema. Os ETs avançados entre nós. Quem são eles? Como que eles operam e se manifestam? Então, feito o convite para vocês aí, faça sua inscrição através do nosso canal, do nosso site, laerciofonseca.com.br. Namastê, pessoal.